Olá, meu nome é Laís Reis e esse é o Direto de Maricá. No último fim de semana foi aberto o Arraia de Maricá, uma festa que vai durar o mês inteiro com atrações por toda a cidade. Na sexta-feira o grupo Falamansa animou o Alagoa de Arassatiba, com seus maiores sucessos como Esperando na Janela e Chote da Alegria. O que você está achando da festa aqui da cidade? Maravilhosa, é legal, uma atração especial, né? É, trai a família, né? Sai de casa e é bom. É tudo, é a melhor quadrilha que tem no Rio de Janeiro, é uma emoção muito grande. Dá até arrepia quando a gente chega pra dançar. Prefeitura de Maricá sempre inovando e surpreendendo a população com tantos eventos maravilhosos, eventos de cultura e faz a gente se sentir muito bem nessa cidade tão aconchegante. É de voltar num lugar que você já passou, num evento como esse também, que normalmente você encontra mais no Nordeste, assim, um evento grandioso de festa junina acontecer também. É uma amostra de que Maricá tá dentro da preocupação de que a cultura é primordial, né? Pra nossa sociedade viver em comunidade. A festa também continuou nos outros bairros da cidade, como São José do Embaçaí, que teve Bruno, Marcelo e Mônica e a Ângela animando a Praça Gilmar dos Santos Mendes. E em Itaipuassu, na Praça do Ferreirinha, o grupo de dança folclórica Favo de Mel e a banda Tá Tudo em Casa participaram da festa. E na última sexta-feira foi inaugurado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do Serviço de Inspiração Municipal, que fica ao lado do Mercado do Produtor no centro da cidade. Acompanhe como foi. Nós vamos poder certificar a qualidade do produto, desde que o produto cumpra todas as exigências sanitárias, ele vai poder agora estar nas prateleiras do supermercado, vai poder estar em outros municípios, porque o nosso interesse é que a gente busque parceria com outros municípios, porque aí nós vamos permitir tanto os municípios conveniados colocar o produto aqui, e nós colocarmos nossos produtos nos demais municípios. É uma maneira de você tornar legal a produção agrícola ou avícola. E as pessoas vão ser orientadas dentro das normas da defesa sanitária animal, para que haja segurança no alimento que vai ser vendido para as pessoas. E a Praça do Saber desembarcou na última sexta na Lona Cultural Mariela e Franco, na Barra de Maricá. Contação de história, oficina artística, dança e diversas brincadeiras foram algumas das atividades que movimentaram a tarde do último dia 7. O espetáculo teatral Pura Traquinagem, da Companhia de Teatro Máscaras, se apresentou na Barra de Maricá e foi criado há quatro meses especialmente para representar o município num dos festivais de teatro mais importantes do país, em Curitiba. Trabalhando fora da pressão do ambiente escolar, a criança aprende com muito mais espontaneidade. E isso se torna mais significativo para eles. Aqui, o que é aprendido não é esquecido. Por quê? É a colaboração, é a cooperação, é a ajuda mútua. Isso fortalece o caráter da criança. Foi muito legal. Eu gostei muito que eu ainda não tinha feito uma atividade dessa, assim, esse ano. Eu posso aprender várias coisas aqui também, como na escola, mas aqui é muito melhor, porque eu posso brincar e fazer todas essas coisas. Está se apresentando na nossa cidade, é uma felicidade, num equipamento cultural recém-inaugurado com uma possibilidade enorme de aglutinar várias culturas, circo, teatro, dança, música, enfim. Então, para a gente é um orgulho imenso estar aqui. A gente está sempre procurando atividades que possam enriquecer, trabalhar o lúdico, trabalhar o desenvolvimento social. E aqui está precisando disso, né? Estamos muito felizes. Eu acho que essa iniciativa da Prefeitura de espalhar teatro pela cidade de Maricá, isso é muito importante, porque traz alegria para a população e traz diversão para a criançada. Eu sou totalmente a favor que a cultura faça parte da formação social de qualquer solimano. E olha que legal. Na última segunda-feira, a bicampeã olímpica de vôlei, Fabi Alvim, esteve na cidade e trouxe muita aprendizagem e diversão para os alunos do projeto Esporte Presente na Arena Flamengo. Ser uma atleta como a Fabi aqui, campeã olímpica, várias vezes campeã brasileira, e com essa humildade aí, contando a história de vida dela, essas crianças que a gente quer formar como atleta e principalmente como cidadão, não tem preço. A gente vê aí como a criançada fica animada. A minha mobilização e a minha vinda aqui é, de alguma forma, poder inspirar essas crianças. Entender que o esporte só é uma ferramenta para, quem sabe, trazer valores que fiquem na vida deles. Essa foi minha mensagem aqui hoje. Acho que o maior objetivo do projeto é fazer com que o esporte seja uma ferramenta para essa molecada. Mas, obviamente, quem sabe sair algum atleta daqui seria muito legal, muito bacana. E no último final de semana, também aconteceu uma amostra em Tertur Turismo Negócios. Maricá recebe a Nova Friburgo. Houve exposição de produtos artesanais fabricados na cidade serrana, como queijos, chocolates, cervejas artesanais e também teve desfile de moda íntima. Eles são do lado da serra, onde eles têm um clima apropriado para um tipo de negócio, um tipo de turismo. E a gente é o mar, onde a gente tem o nosso clima voltado para a praia, voltado para o verão. Essas conexões são importantes, porque a gente consegue fazer um interlaçamento entre duas culturas e que é importante para ambos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui mostrando o que é Nova Friburgo, seus produtos, seus serviços. O resultado já se mostra aqui, com vários encontros, parcerias efetivas. E, acima de tudo, fazer com que melhoremos a qualidade de vida, tanto das pessoas de Maricá quanto de Nova Friburgo. Dois cidades que têm uma natureza complementar nessa área do turismo muito forte. Esse é um primeiro momento. A gente quer integrar as cidades com o calendário, com a capacidade de fazer as cidades se enxergarem, seus povos se enxergarem e partilharem realidades dos dois municípios. Então, junto com o Renato, eu acho que a gente vai estar plantando uma semente, desde o ano passado, que hoje se expressa na cidade de Maricá, muito ampla, muito grande, e que vai gerar muito fruto para as duas cidades. E eu tenho uma boa notícia para quem sonha em cursar uma faculdade. O novo vestibular do Passaporte Universitário vai acontecer neste final de semana, 15 e 16 de junho, das 9 da manhã, às 5 horas da tarde, no Centro Educacional Joana Benedita Rangel, aqui no centro da cidade. Para prestar o vestibular, você precisa levar documentos de identidade com foto e comparecer num desses dois dias. E para mais informações, é só entrar em nosso site, que aparece aqui na tela. Boa sorte! Acompanhe essas e outras notícias em nosso site e nas nossas redes sociais. Prefeitura de Maricá, mais perto de você!